Solta-me Vida, deslizando no teu céu Me aquecendo em teu calor Penetrando no teu corpo Ela veio assim Meio afim de mim E eu não disse nem que sim Nem não Garota Dourada Quero ser teu irmão Eu sou teu irmão Namorado Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte e suado Quente como as noites quentes do verão Que inventamos quando nos demos a pão Navegando no teu mar Flutuando no teu ar Mergulhando em tua luz Vida Deslizando no teu céu Me aquecendo em teu calor Penetrando no teu corpo Ela veio assim Meio afim de mim E eu não disse nem que sim E eu não disse nem que sim Nem não Garota Glorada 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 Quer ser teu irmão Eu sou teu irmão Namorado Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte e suado Quente como as noites Quente e superão Que inventamos quando nos demos as mãos E eu não disse nem que sim Carota Carota Glorada 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 Quero ser teu irmão Eu sou teu irmão Namorado Um beijo Que inventamos quando nos demos as mãos Um beijo Obrigado.